João de Deus continua preso numa cela isolada depois que a justiça negou liminarmente o pedido de habeas corpus. A polícia acredita que o primeiro inquérito contra o médium deve ficar pronto nesta quinta-feira. Foi um fato que aconteceu recentemente, exatamente no dia 24 de outubro do corrente-gerro. Nesta quarta, os policiais voltaram à Abadiânia. Foram feitas novas apreensões na casa Dom Inácio de Loyola. Os investigadores também foram até o Fórum da cidade entregar ao juiz do caso dinheiro apreendido até agora. São 405 mil reais que foram encontrados em três propriedades de João de Deus em Abadiânia. Boa parte da quantia estava em moeda estrangeira, principalmente em dólares e euros. A polícia civil depositou aquele dinheiro em juízo e agora o próximo passo é relatar o inquérito policial e trazê-lo ao Poder Judiciário. A polícia também encontrou cinco armas na casa do médium, uma com a numeração raspada. O FBI e a Polícia Federal dos Estados Unidos entrou em contato com a força-tarefa que investiga o caso. A Embaixada dos Estados Unidos fez contato com a Polícia Civil manifestando o interesse em uma reunião lá em Brasília, por conta de algumas informações que eles receberam lá e também para denotar se há cidadã americana como vítima nessas investigações. Seria dia de sessão na casa Dom Inácio de Loyola nesta quarta-feira, mas apenas orações foram feitas. Poucos frequentadores estiveram no local, a maioria de fora do país. Os medicamentos que normalmente são vendidos na farmácia da casa, a 50 reais o frasco, dessa vez foram entregues de graça.